Bom, e aproveitando esse assunto eleitoral, o comentário de hoje será com o cientista político Melilo Diniz. Ele fala sobre a importância e o peso que nosso voto tem para o futuro de nossas cidades. É importante conhecer quem estamos escolhendo para nos representar. A democracia acontece no chão das cidades. Domingo agora, dia 6 de outubro, você estará diante da urna eletrônica. E será uma grande oportunidade de fortalecer a democracia escolhendo candidatos a prefeito e a prefeita, a vereadora e a vereadora, que podem mudar e melhorar a sua vida e a vida dos seus vizinhos. É uma grande oportunidade. Eleição é sempre a festa da democracia, mas essa festa pode ter rumo e pode ter também consequência. É por isso que você deve escolher bem quem votar. É por isso que você deve considerar como fundamental decidir logo quem é o seu candidato, quem é a sua candidata. Voto não tem preço, voto tem consequência. E temos tempo para pensar até o próximo domingo.